Dijay Da Toca Togone E tá louco de boi Dijay Da Toca Togone E tá louco de boi Dijay Da Toca Togone DJ gato gato cani, salocão de baseado Vavapu, 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 bate a pousseta do saco Vavapu, 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 tudo que ela passa Vavapu, 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 bate a pousseta do saco Vavapu, 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 bate a pousseta do saco Ela joga a pousseta pra cima Ela joga a pousseta pra baixo Ela joga a pousseta pra cima Ela joga a pousseta pra baixo O DJ gato gato cani, a mulher dança de costa Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora DJ gato 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 DJ tá tocando, ele tá louco de baseado Vavapu, Vavapu, bate a pusseta do saco Vavapu, Vavapu, Vavapu Viva Vavapu, Vavapu Bate a pusseta do saco Vavapu, Vavapu Bate a pusseta do saco Ela joga a pusseta pra cima Ela joga a boceta pra baixo, ela joga a boceta pra cima, ela joga a boceta pra baixo O DJ tá toca tocando e a mulher dança de costas Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una porra de graça Uma conta de graça pra mi partida Ariba, 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 ariba